Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Neste vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um sabão caseiro que além de desengordurar as vasilhas, ele vai dar aquele brilho, isto mesmo, aquela vasilha que está precisando daquele brilho, então esse sabão vai ajudar. Bora para o vídeo? Bem pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Gualberto, sejam todos bem-vindos aqui no Fernanda Gualberto. Olha como é que está a panelinha, brilhosa. E eu vou ensinar vocês a fazer esse sabão que vai deixar a panelinha dessa mesma forma, bem brilhosa. Nós vamos precisar de um sabão, tá? Eu tenho esse aqui neutro, mas pode ser o sabão da sua preferência, tá bom? Então, uma colher pequena de bicarbonato de sódio, duas de açúcar e também nós vamos precisar de vinagre de álcool, tá? Duas colherzinhas. O que eu vou fazer agora? Vou ralar o sabão aqui já logo na panela e já vou vir logo mostrar para vocês os ingredientes restantes que vai aqui para fazer o nosso sabão, que vai dar aquele brilho e vai desengordurar as vasilhas também. Pronto, pessoal, sabão ralado, olha, sabão ralado, agora nós vamos colocar duas colheres de açúcar, tudo agora, ó. Duas colheres de açúcar, duas colheres de vinagre de álcool, uma, duas, duas colherzinhas e nós vamos colocar também bicarbonato de sódio, tá? Aquela colherzinha pequena, uma colher dela, bicarbonato de sódio, tá? Não precisa ser tão lotado não, ó. Colocou aqui, agora é só a gente acrescentar 700 ml de água, ó. 700 ml de água, ó, 500 ml, mais 200, 200 ml de água. E agora é só levar para o fogo mexer até dissolver. Pessoal, o sabão já está aqui. Agora é só ir mexendo até que esse sabão ralado se dissolva por completo. Olha, só ir mexendo. Aí, quando tiver o ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Sabão já derretido, olha. Agora nós vamos fazer o quê? Desligar. Isto mesmo. Já já eu volto para mostrar para vocês onde eu vou colocar esse sabão derretido. Pessoal, olha a minha ideia. Eu recortei uma caixinha de leite. Olha que chique. E agora eu vou colocar essa mistura do sabão dentro dela. Tá vendo? E é só deixar num cantinho até esfriar por completo. Deixar por horas ou então até no outro dia até ela ficar como uma barra de sabão mesmo. E eu vou fazer uma demonstração para vocês da sobra da panela. Vou oriar alguns jogos de panela para mostrar para vocês como que realmente funciona e dá brilho. Pessoal, vou deixar o antes para vocês verem como que está a situação dessas latas. Está todas elas com aquele brilho embaçado. Está vendo? O brilho embaçado. Olha essa daqui. O brilho dela está embaçado. Está vendo? E eu vou deixar a cota blanca e vocês vão ver como que vão ficar agora. Vou aproveitar o restinho que eu fiz o sabão na panela. Que praticamente já está endurecendo. E vou aliar esse jogo de lata para vocês verem como que dá realmente aquele brilho. Agora é só colocar a mão na massa. Como toda panela de alumínio precisa de um esforço de brilho. Aliás, precisa de ter brilho. A gente tem que dar aquele esforço, né? Fazer aquela musculação, aquele exercício de aliar as panelas. Vamos fazer aqui, pessoal. Olha. Está vendo? Já deu outra aparência. Já deu outra aparência. Está vendo a diferença? A pequenininha, o brilho mais embaçado aqui, a outra. Está vendo? Está vendo? Vou lavar essa daqui, que está mais embaçada. Está vendo? Para vocês verem. Aproveitando o sabão da panela. E areando. Aí, pessoal. Aproveitei. E já lavei a panelinha pequena. Olha. E já lavei os outros jogos. Olha lá, que delinei. E já lavei. E já lavei os outros jogos. Gente, olha pra vocês verem, olha Que brilho Lembrando que assim que ficar pronto o sabão Eu volto pra mostrar pra vocês Pessoal, desenformei Cortei alguns, tá? Olha como é que fica firminho Pessoal, espero que vocês gostem Vou deixar a receita do sabão na descrição do vídeo, tá? Beijos Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse sabão caseiro que vai dar aquele brilho E vai desengordurar as vasilhas Também vai ajudar a desengordurar E vai dar aquele brilho, olha Eu espero que vocês tenham gostado Deixe like pra esse vídeo, tá bom? Se você é novo ou novo por aqui Se inscreva aí embaixo Venha fazer parte do nosso cantinho Não esqueça também de ativar os sininhos para notificações Deixe nos comentários de onde vocês estão falando Estão assistindo esse vídeo Pra deixar o meu beijo e o meu abraço Deixe sugestões Deixe perguntas E até os próximos vídeos Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos